Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho Eu sou Gisele Favro, esse é o quadro Sem Mimimis E hoje eu vou mostrar pra vocês uma rota que eu fiz, por acaso Saindo de Campos do Jordão, sentindo a Minas, então vem comigo conferir Então galera, eu dei uma paradinha aqui no lugar aqui perto da Fernandias Pra contar pra vocês o que foi essa rota que eu fiz A dona Gisa tá aqui, ó Então cara, tipo eu fui em Pindamangaba Fica assim falso, muito babalado Acho que barulho aí também, porque minha cara é de cansada, né? Porque assim, né? Pra quem sabe, eu acabei de rodar 5.400 km em 18 dias Deu uma descansada em casa um dia e já saí de novo pilotando E aí eu fui pra Pindamangaba conhecer a GIV lá A fábrica, centro de distribuição E na volta, passa perto de Campos do Jordão E eu resolvi dormir lá Já tava um pouco tarde, resolvi dormir lá e continuar no outro dia Já que eu nas férias ainda continuo Tive um compromisso com nada tão fácil Porque eu me quico em Campos do Jordão Amanhã cedo eu volto, gravo as estradinhas que são lindas, maravilhosas, né? E tudo mais Só que... Quando eu coloquei no GPS a rota pra voltar pra Verginha Eles me jogaram pra uma estradinha SP 050 É uma estrada que sai de Campos do Jordão E vai direto a... São dentro do sapocaio, um negócio assim E cara, que estradinha mais linda Tipo, muita curva Muita serra E não tinha acostamento E eu acho que tinha acabado de passar uma chuva na noite anterior Eu apertava o puro galho, folha, pro chão Sem quase nenhum movimento Várias fazendinhas Vários sítios assim na beirada, sabe? Do asfalto Cara, é muito lindinha Fiz um amigo Cachorro que não deixava eu embora, né? A pau Tinha alguns cavalos no meio da estrada Vocês devem ver por aí nos vídeos da GoPro Vários tarros diferentes Bastante motos também das pessoas aí da região Cara, eu fiquei impressionada de tanta beleza que é essa estrada, cara Sério, muito linda mesmo Ah, e antes disso Já deixa seu like aí no vídeo E se não gostou do vídeo Comenta, dá sugestão de outros vídeos pra gente fazer, beleza? Ah, e outra coisa Se você não é inscrito, se inscreve Dá essa força pra gente aí, beleza? Beijo pra vocês Confere aí Ficou uma mesa banho Muito vários pra vocês Sua casa Ou gente boa Aqui Tchau 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 Tchau, tchau.